Descansei de mim Descureci os sonhos que plantei Em meio ao deserto que com lágrimas erguei Meu futuro é agora, eu colherei E ninguém vai dizer que apenas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar que chegou a minha vez Deus assina os projetos que hoje vivei Pra que duvidar de quem já provou Que o meu futuro nem a morte atolou Pra que limitar minha peça no que vejo Se Deus me propôs só nascer aquilo que eu creio Vou viver os sonhos mais perfeitos E ninguém vai dizer que apenas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar que chegou a minha vez Deus assina os projetos que hoje viverei Tenho asas pra voar no céu Deus me deu o infinito quando rasgou o véu Tenho asas pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer que apenas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar que chegou a minha vez Deus assina os projetos que hoje viverei Ele assina o projeto que hoje viverei Oh... Oh... Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo mais Por dentro está chorando Por fora tem as cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi Não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi o controle Não, não, eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle Não, eu não perdi o controle Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito, filho Só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não A tua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Não perdi o controle, não E pode uma mãe se esquecer de um filho, sabe? Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Vandeirão ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido Escute O paralítico estava esquecido No tanque de Beterson estava esquecido No tanque de Beterson estava esquecido Em Jericó Em Jericó, sabe? O carpinteiro estava esquecido Pranderam ele estava esquecido Bateram nele estava esquecido Teram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa Na via dolorosa estava esquecido Mas no tanque de Beterson Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para lhe dizer Que eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi Eu não perdi o controle da tua casa, não Eu não perdi Eu não perdi o controle, não E eu não perdi E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi, não, 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 não Acredita na palavra Acredita na promessa Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um tempo grau Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tu te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Estou sozinho E essas noites mal dormidas É tua alma Com saudades do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Estou te esperando no altar O altar O altar te espera Estou te esperando no altar Filho amado Filho amado Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso És como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro És como o vaso que se quebrou nas mãos do oleiro Vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Sabe Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma Com saudade do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Estou te esperando no altar O altar te espera Estou te esperando no altar Estou te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro Vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai sorrir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso És como o vaso Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro Vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando no altar Eu não preciso transformar Pedras em mim Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver Não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te lombar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Parece que está tudo bem Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E por conhecer E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas por dentro está chorando Por fora tem as cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você Pouco dentro Antes de eu começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito Filho Só parece que é o fim e vai morrer De desespero Toma conta do teu coração Mas eu não perdi Não Não Mas eu não perdi Não Mas eu não perdi Não Mas eu não perdi Não perdi o controle Não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle A tua vida lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito, filho Só parece que é o fim e vai morrer O desespero toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não Mas eu não A tua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não E pode uma mãe se esquecer de um filho, sabe? Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Vandeirão ele estava esquecido No palácio estava esquecido No palácio estava esquecido Bateram nele estava esquecido Bateram nele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui Só para lhe dizer que eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi Eu não perdi o controle da tua casa, não Eu não perdi Eu não perdi o controle, não E eu não perdi E eu não perdi o controle, não E eu não perdi o controle, não Eu não perdi, não, 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 não Acredita na palavra Acredita na promessa Eu não perdi o controle, não Aleluia Aleluia Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro está Deservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que Com lágrimas erguei Meu futuro é agora Eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivem Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro Nem a morte atolou Pra que limitar Minha fé só no que vejo Se Deus me proporciona Aquilo que eu creio Vou viver Vou viver os sonhos Os projetos Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas Pra voar no céu Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Ou... 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 Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve pouco, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro Hoje é alegria Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Sabe, tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Que essas noites mal dormidas É tua alma Com saudades do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Que se quebrou nas mãos do oleiro Mas o oleiro Vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Você vai cantar de novo Comigo Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas sou eu te chamando Para um encontro Comigo 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 Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé, eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas eu sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Não mostro os teus maiores sonhos a ninguém Não mostro sua ferida para quem não tem Remédio pra corala e forças para ti Eguer Não, 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 não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus É no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram para e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu batei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus É no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram para e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu batei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram para e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu batei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare e por aqui não valem Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Todo ser que vive Louva o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés Ao som da sua voz O universo se desfaz Não há outro nome comparado O grande eu sou E mesmo sendo pó Com tudo que há em mim Confessarei Que céus em terra passarão Mas o teu nome é eterno Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Que céus em terra passarão Que céus em terra passarão O teu santo é eterno Teu santo nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Todo ser confessará E todo o joelho dobrará Ao ouvir Teu nome O Teu santo nome E todo o ser confessará Louvado seja o Teu nome O Teu santo nome O Teu santo nome O que posso ver Se não vale de ossos secos O que posso dizer Se já se foi a esperança Nossa vergonha está exposta Debaixo do sol Há muito tempo Se foi alegria Não há espírito Não há palavras Filho do homem Mude a história Com Tua boca Profetiza Forte alegria Forte alegria Venha espírito Haja palavras E ressuscita E ressuscita Que estava morta Ó um vale de ossos secos Volte a respirar Volte a respirar O que posso ver O que posso ver Se já se foi a esperança Se já se foi a esperança Não há palavras Não há palavras Filho do homem Mude a história Com Tua boca Com Tua boca Com Tua boca Profetiza Profetiza Volte a alegria Volte a alegria Volte a alegria Venha espírito Espírito Haja palavras Haja palavras E ressuscita E ressuscita Ó terra que salva morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Eu posso ouvir Posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vida Ressuscita Eu posso ouvir Eu posso ouvir O som do avivamento Resuscita Ó terra que salva morta Ó terra que salva morta Ó terra que salva morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Volte a respirar Eu posso ouvir Eu posso ouvir O som do avivamento Eu posso ouvir O som do avivamento O som do avivamento A morte tornando vida O som do avivamento O som do avivamento Eu posso ouvir O som do avivamento O som do avivamento O som do avivamento O som do avivamento Eu posso ouvir O som do avivamento Eu posso ouvir Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal